calça calça jeans 80 reais bonita calça 80 reais a calça brusão original acho que é de marca 230 à vista um dinheiro a 50 marcando aí preço dinheiro a 250 à vista prestar errado esse preço aqui é o vestidão sobre procura o vestidão bonito vestidão como se encontra parecida hoje ao o vestido bonita dose dupla esse aqui também bonito vestido o hotel são rock apartamento com TV destaque tipo de marca mesmo, muito legal calça skinny 80 reais a calça skinny roupa de marca bom dia roupa de marca, tá top, bem servidas as lojas aqui blus size aqui em cima tem blus size na loja entre elas essa calça aqui é blus size G1, G2 e G3 esse vestido é tem esses brilhinhos pegar a bicicleta aqui é o DC só aproveitando o final do vídeo comento os nomes outro cenário não é parecida assim, quebra, tá? tchau, tchau aqui no seu? p 6 mil brilhinho Essa loja aqui é a loja da fábrica Roupa de marca aí, ó Nossa, marcação entre lá dentro Eu larguei pra ficar aqui, ó Cavela tudo Sem trancar Passar um aqui já era Deixa eu passar por aqui Dar um rézinho aqui Tá bom, valeu, valeu Comprei a pecinha ali, mas é Pecinha muito apertada, posso que venha escorregar E aí E aí E aí Não, precisa montar nas bancas ainda Algumas partes, né E aí E aí E aí E aí E aí Hoje tem muito trabalho Arrumando as lonas Só finalizando Acabamento Acabamento Tem bastante ainda Tem bastante ainda E aí E aí Toalha rosto Dez reais No meio daquela E aí E aí E aí E aí E aí Ah, quer ver Fiz um vídeo Nessa semana Denunciando ali, ó Pode se prender no A Beralda ao Cimento Se você arrancou Ali, ó Quer ver? Foi no vídeo que eu postei Mais ou menos 40 minutos A Beralda da Laje Derrubaram Quem assistiu o meu vídeo aí Vai ver Aí, ó Eu menino uns 40 quilos Arrubou Uns 40 quilos Estava soltando ali, ó Que é a Secretaria de Indústria e Comércio Aí, ó Ah, pessoal Coisa aí Que tinha soltado Bati a mão na tela ali Sem querer Olha o redentulho ali, ó Caiu Uns 40 quilos Estava se desprendendo A cair na cabeça de um Já era Um dia Aí cair na cabeça de um Vai matar, com certeza Estava podre A Beralda Laje Chamou um Tark Andando seguimento Sem querer Bateu o dedo na tela Aí acabou saindo Pessoal, não vou entrar no Mirasbancas Lá no Meião Porque eles estão montando Cheio de caixa no chão, ó Marrando lona É, atrapalha isso também Não quero atrapalhar agora Mais tarde fica melhor Mais de boa Mais tarde fica mais tranquilo Não quero atrapalhar agora Mas de boa E aí é cheio de fitilho no chão e montou que uma monte de fitilho uma raça as banca E aí o finalzinho mesmo entrar nesse meio aqui que é um corredor mas lá no Maião lá não vai passar O Maião como é que tá pra lá É bonito vendo o povo trabalhar Olha o jovem aí É uma música porra Gosto de corrente aqui Fazer assim dá aí Pessoal comercial e Holanda Na aula você chega no irmão que é caminho de futebol Vestido baratinho cinquentinha Olá Chique Primação cobertor R$199 R$199 Aquele que ele foi lá do negócio de carro Aquele que ele viu no lado do negócio de carro É muito o que eu vou passar É muito o que eu vou passar O carrinho Tênis E tênis também Lóia de roupa Pessoal, saindo aqui então Estava falando com uma amiga ali Vai oferecer o brinquinho Quem quiser brinco aqui Só pedir informações pra mim Que eu indico Vocês pra ela e vocês mulheres Que gostam É bijuteria Aí eu indico ela pra vocês Pessoal, ela vai ficar assim então Polizel Vou tá comentando aí o nome das pessoas em outra cidade Aí sim Segue aí pessoal Esse seu nome vai aparecer na lista aí E quem nunca participou do canal Vou tá participando No decorrer dos vídeos vou tá postando Aliás, é comentando mais nomes Outro cenário, hein Aí pessoal Na parainha aqui de novo Caraguatatuba Como eu falei pra vocês Quer mostrar outra paisagem Aí é outra paisagem maravilhosa É domingo É domingo Aproveitar que ela falava nomes De alguns inscritos do canal Meu nome é Maria Lúcia Moro em Rio Paraíba Minas Gerais Outro forte abraço Também vai para Cintia Barreto Ah, tem uma escadaria bem ali Pessoal tá subindo por acima Tá dando reflexo Que não sei se dá pra não pra ver É Pra mim Tá ruim me enxergar aqui É Um abraço aí para Aldair Andrade Beatriz Roque Michel Castro Alexandra Costa Joner Rodrigues Rodrigo de Oliveira Mora em Guará Outro abraço aí para Tandara Cristina Quanto abraço pra você Tandara Que sempre nos acompanha Ó, lindo Ao Jack Skilly Um abraço para Reginaldo Artes Construção De algum canal que ele tem também Adeilton Mora em Canaã Do Norte Mato Grosso Rian Gerrin Um abraço pra ele Seu tio Cabeça Branca Mas aqui é a nossa paisagem linda de hoje Eu estive ali na praia Ele é de São Sebastião Na praia da Cigarra Tem mais nome aqui pessoal Ronaldo Pereira Forte abraço Valdinei Benê Forte abraço também Newton Aparecido Cabexia Família ali pra trás Eu vou ler neles ali Um abraço para Júlio César Lídia Cardoso Sebastião Alves Sebastião Alves Agradeço a cada um de vocês Um abraço Tem daquele de ontem Então não foi Um abraço Um abraço também vai para Sebastião Alves Ele é de São Sebastião Do Rio Paraíso Minas Gerais Um dia incrível nessa praia Contado de gente Bem devagarzinho pra vocês verem Que é chamada prainha E lá pra cima tem a escadaria Que o pessoal pega e vai lá pra cima Legal Legal Legal